Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 259 dividido por 5, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like, para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nesta divisão 259 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor que neste caso é o 5, vamos recordar juntos 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez 5 1 vez 5 é igual a 5 2 vezes 5 é igual a 10 3 vezes 5 é 5 a mais, então é igual a 15 4 vezes 5 é igual a 20 Colocando mais 5 a gente encontra 25, que é o resultado de 5 vezes 5 Colocando mais 5 a gente encontra 30, que é o resultado de 6 vezes 5 O próximo é 35, que é o resultado de 7 vezes 5 8 vezes 5 é igual a 40 E 9 vezes 5 é igual a 45 Professor, a tabuada de multiplicar do 5 é muito fácil Que bom que você acha! Vamos começar! A gente olha aqui para este 2 Como 2 é menor do que 5, ainda não dá Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 25 Ele é maior do que 5, já dá para começar a divisão Começamos fazendo a perguntinha Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá um produto mais próximo de 25 sem passar? Professor, estou vendo que 5 vezes 5 é igual a 25 Ótimo! Pode dar igual, só não pode passar Então o número procurado é o próprio 5, professor Muito bem! Escrevemos 5 no quociente 5 vezes 5 é igual a 25 Eu escrevo bem aqui E realizo uma subtração Essa subtração é muito fácil, professor Por quê? Ora, 25 menos 25 dá zero Exatamente! Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida Neste caso, é esse 9 aqui Professor, ficamos com 0, 9 Só que o zero à esquerda a gente pode ignorar Vamos pensar apenas no 9 Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 Dá um produto mais próximo de 9 sem passar? Uma vez 5 é igual a 5, é pouco 2 vezes 5 é igual a 10, passa Então vamos ficar com 1, né, professor? Exatamente! Pois queremos que o resultado seja próximo de 9 Mas sem passar Então o número procurado é o 1 Ele vem aqui para o quociente Uma vez 5 é igual a 5 Eu escrevo aqui abaixo do 9 E realizo uma subtração 9 tira 5, fica 4 Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida Professor, mas não temos mais algarismos visíveis para baixar O que isso significa? Isso significa que na divisão de 259 por 5 O quociente inteiro é 51 e o resto é 4 E nós podemos escrever o seguinte 259 é igual a 5 vezes 51 mais 4 Nessa divisão, 259 é o dividendo 5 é o divisor 51 é o quociente inteiro E 4 é o resto Por exemplo, se você quiser dividir 259 livros igualmente entre 5 escolas Cada escola receberá 51 livros E haverá uma sobra de 4 livros Pois 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema E quiser continuar com a divisão Aí você coloca a vírgula no quociente E segue baixando o zero Baixando o zero, forma-se aqui 40 Então a gente faz a perguntinha Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Professor, 8 vezes 5 dá igual a 40 Ótimo, pode dar igual, só não pode passar Então o próximo algarismo do quociente é 8 8 vezes 5 é igual a 40 Escrevo bem aqui e realizo uma subtração 40 menos 40 é muito fácil, professor Porque dá zero Exatamente Agora, como não sobrou mais nada A gente pode encerrar Nós podemos até dizer Que o quociente exato da divisão De 259 por 5 É 51,8 Vamos anotar O quociente exato de 259 Dividido por 5 É 51,8 Por exemplo, se você comprar um produto Que custe exatamente 259 reais E quiser dividir o pagamento em 5 prestações iguais Cada prestação terá o valor de 51 reais E quanto em 80 centavos Pois a gente pode acrescentar um zero Ou retirar um zero Ao final de um número decimal Em outras palavras 51,8 É o mesmo que 51,80 Essas são duas formas de escrever a mesma quantidade Então, se você compra um produto por 259 reais E divide o pagamento em 5 prestações iguais Cada prestação tem o valor de 51 reais E 80 centavos Que legal, professor Estou começando a aprender Se você está aprendendo mesmo Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Se você quiser continuar praticando Eu sugiro que você divida 6.535 por 5 Se você conseguir resolver Deixe um comentário com a sua resposta Qual que é o quociente exato? A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau! Tchau!